Carinha, chama no carro Agora aí é um vaqueiro Doutor Aí, Saradão E aí, Saradão Olha a arrumação Olha essa vaqueira Ô, Netão, bora, chama Você tá gravando o dia aí, Neto Dias Ô, Neto Dias Pegou o dinheiro, tá luxando agora Bora, a mochinha ali Bora, bói Rapaz, os caras devem olhar o jumentozinho ali Saiu patinando os caras Aí, rojão, majão Tchau 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 Tchau